A maioria das escolas particulares de Porto Alegre começou hoje o ano letivo. Até a próxima segunda-feira, todas devem retomar as aulas. O calendário escolar de 2014, divulgado pelo Sindicato das Escolas do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, determina que este ano as aulas irão até 19 de dezembro. Não haverá recesso escolar durante a Copa do Mundo. As escolas terão autonomia para decidir como será o dia letivo nas datas de Jogos do Brasil. As férias de inverno devem acontecer entre 19 de julho e 3 de agosto. O ensino privado conta com cerca de 600 mil alunos em mais de 500 instituições de ensino. Apesar do calor que continua no Rio Grande do Sul no período da tarde, as madrugadas têm tido temperaturas amenas. Hoje, por exemplo, a mínima registrada foi de 14 graus e 4 décimos em Bom Jesus. Lívia, será que essa oscilação nos termômetros continua? É, a quinta-feira vai ser mais um dia de grande variação térmica no Rio Grande do Sul. Em algumas regiões, as temperaturas chegam aos 35 graus. É a partir do oeste que a frente fria avança, trazendo a instabilidade de volta ao estado. A chuva chega à tarde na região, intercalando com períodos de melhoria. Já na metade leste, o sol continua predominando. O tempo é bastante abafado na região metropolitana. Em Porto Alegre, os termômetros atingem os 33 graus. No litoral norte, o sol deixa o dia agradável para aproveitar a praia. A mínima é de 21 em torres. A instabilidade chega ao noroeste gaúcho na parte da tarde. Em Ijuí, faz 28 graus. Na região da campanha, o dia tem curtos períodos de sol, alternados com precipitação. Em Santana do Livramento, faz 21 graus pela manhã. Na fronteira oeste, a condição é de bastante chuva, com possibilidade de trovoadas. A máxima chega aos 27 graus em São Borja. Representantes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo iniciaram hoje a análise das árvores em parques, praças e ruas de Porto Alegre. No ano passado, a queda de um eucalipto no Parque Farroupilha resultou na morte de um idoso, gerando preocupação da Prefeitura com a segurança da população. A análise interna das árvores consiste na segunda etapa do trabalho. Em um primeiro momento, 150 árvores foram avaliadas na parte externa e selecionadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Porto Alegre. A maior quantidade está no Parque Farroupilha. Entre elas, espécies como esta tipuana, que tem mais de 80 anos e não apresentou problemas. Realizamos nosso trabalho da seguinte forma. Dividido entre análise externa, justamente nessa busca visual, por indícios que a árvore possa apresentar, pra ter algum problema. E depois a gente faz uma análise mais precisa, análise interna, com alguns equipamentos bem modernos que a gente utiliza, que vai realmente ter uma avaliação do interior. A análise está sendo realizada com aparelhos especiais, como este, que determina a ausência ou não de materiais e tecidos internos na árvore. A árvore, na função urbana, está sujeita a uma série de fatores que pressionam, que fazem com que a vida dela fique mais curta e mais sujeita à queda. Mas a gente tem que pecar pela segurança das pessoas do entorno e para que a árvore funcione como um bem que ela tem, que é fornecer todas as funções ambientais e a sombra e a umidade que ela fornece, sem comprometer a segurança das pessoas. O estudo interno das árvores pelos técnicos paulistas acontece até o dia 28 deste mês e vai permitir conhecer o possível risco de espécies antigas, de grande porte e em áreas com circulação de pessoas. O IPT, caso constate alguma situação de emergência, eles emitem um boletim de manejo para a Secretaria do Meio Ambiente recomendando que se faça o manejo daquele vegetal, seja de uma supressão ou de uma intervenção de poda. Feita essa indicação, a ESMAM com suas equipes executa esse trabalho para retirar esse eventual risco que possa estar ocorrendo. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí